E aí família? Gente, não sei nem o que falar. O jogo não acabou ainda, falta dois minutinhos, mas o Palmeiras não conseguiu empatar, né, até agora, nos últimos dois minutos que não vai empatar e muito menos virar essa partida, né, então eu já tô gravando porque eu também, meu tempo tá curto hoje, eu preciso sair daqui a pouco. É, vamos lá, eu quero pedir o seu apoio aqui, deixando o like, por favor, pra ajudar, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação. Gente, a verdade, a real mesmo é que o Palmeiras complica jogo fácil, né, a gente, a gente quando vai pegar um adversário forte, o que a gente tá apreensivo, o Palmeiras vai lá e surpreende. A gente vai pegar um adversário tecnicamente, né, abaixo do que o Palmeiras apresenta, é, tecnicamente pior que o Palmeiras, e o Palmeiras, melas, cueca, aonde tem a oportunidade de fazer três pontos, pronto, perdeu o jogo, nem empatar, não conseguiu. Eu sei que tem lance polêmico pra gente comentar aqui, mas não dá, gente. Quantas boas o Palmeiras chutou o gol no segundo tempo? Quantas? O Deverson acho que errou uma sete, sem brincadeira. Aí não consegue fazer um gol? Um gol! Ai, meu Deus, calma aí, vai que sai agora o empate. Calma aí, gente, sai o porra nenhuma. Senhor da glória, gente, é inacreditável. O Palmeiras, é, o Palmeiras começou o tomando o gol um minuto. Um minuto o Palmeiras tomou o gol. Se o Palmeiras, se o Palmeiras não toma aquele gol aos um minuto, será que o Palmeiras, o jogo seria diferente? O Palmeiras teria vencido o Cuiabá? Pode ser. Se o Palmeiras não toma o gol a um minuto do primeiro tempo, pode ser que o jogo seria outro. Mas o Palmeiras, eu acho que a mentalidade do Palmeiras ser tomado aquele golzinho, aquela falha, né, da defesa do Palmeiras, que ficou ali entendendo, tentando entender o que tava acontecendo, pra mim aquela falha foi justamente... Acabou o jogo, gente. Acabou. Pelo amor de Deus. Aquela falha foi justamente pra mim porque o Palmeiras entrou na mentalidade que a qualquer momento faria um bom no Cuiabá e a gente saia vitorioso, né? Desmereceu do Cuiabá, que fora de casa, se eu não me engano, ele tem a melhor campanha fora de casa. Um time que tá lá embaixo, tá brigando pelo rebaixamento agora mesmo, entendeu? Eles venceram a gente dentro de casa, dois gols. E o Palmeiras também pra tomar gol desse Clayson, né? Pelo amor de Deus, quando tava no Corinthians, quando tava na ponte, meu Deus, que azar, cara, que azar. Bom, já vamos falar aqui da polêmica, tá? Porque o Palmeiras fez um gol, né, no primeiro tempo, chutou uma bola chorada ali do Zé Rafael, que entrou, o goleiro tirou de dentro do gol. Até achei que o VAR estava analisando esse lance, mas não. Ele estava analisando o lance do impedimento, tá? Absurdo pra mim, não deveria ter sido anulado aquele gol. Se vocês olharem, vocês devem ter visto em grupos, enfim, deve estar rolando vários prints já por aí, a linha, né, a linha azul que eles colocam, eles colocam no meio do jogador do Cuiabá, se eu não me engano é o Wendell o nome do jogador, e no ombro do Dudu, e a faixa vermelha é nada com nada. Então, assim, gente, eu queria realmente saber qual é o critério que eles usam, porque, inclusive, na hora do impedimento, a bola nem tinha saído do pé do jogador do Palmeiras, tá? Que estava cruzando pro Dudu, nem tinha saído ainda. E aí eles deram o impedimento. Cássia, se faz esse, se o VAR dar esse gol, se não fosse anulado, seria diferente a postura do Palmeiras? É difícil saber, gente, é difícil saber o que se passa. Porque é o que eu falei, o Palmeiras tem mania de complicar jogos fáceis. O Palmeiras poderia fazer o segundo gol? Poderia, o Palmeiras poderia virar? Poderia, mas também poderia terminar o jogo de um a um. Por quê? Porque no segundo tempo, o Palmeiras bateu, 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 chutou, 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 e a bola não entrou. Engraçado que no primeiro tempo, eu até achei o Palmeiras bem, assim, né? O Palmeiras teve muitas oportunidades, eu falei, ó, precisa de um cara, de um centroavante pra ficar ali dentro da área. Pra quem me acompanhou, eu fiz uma live no Instagram, inclusive, falei, ó, eu voltaria como opção aí, eu colocaria o Daverson, por quê? Porque o Daverson, vocês sabem o amor que eu tenho pelo Daverson, né, gente? Mas não tem muita opção, porque se eu falo pra colocar a merda do Luiz Adriano, vocês falam pra mim que o Luiz Adriano não tem que jogar. Então, né, tem que citar alguém. Eu falei, ó, quem sabe o Daverson de cabeça faça um gol, né? Mas ele tem essa sorte de cabeça, pelo menos, né? Achei que ele era bom porque hoje ele é golsete. O que é isso, gente? O que é isso que aconteceu hoje, no segundo tempo? E aí ele voltou realmente com muitas substituições. Eu achei o Zé Rafael hoje, tá? Muito disperso. Teve um lance ali que ele escorregou, teve um outro lance que ele deu pro jogador do Cuiabá, que é com a gente que tomou o segundo gol já, logo no primeiro tempo. Dudu, mais uma vez, jogou muito, mas eu vi muitas vezes o Dudu sozinho. Os próprios atacantes não entendiam o que o Dudu queria, eu vi o Dudu, tipo, fazendo assim, sabe? Tipo, meu amigo, passa, tá dormindo, você tá em nada, né? E ainda voltando pra falar do Luiz Adriano, eu não me conformo que hoje o Luiz Adriano aceite ser a terceira opção como centroavante, porque entrou o Daverson, entrou o Willian e o bonito do Luiz Adriano, não. E eu não sei, gente, não adianta vocês me perguntarem e falar por que o Luiz Adriano perdeu a posição de titular. Primeiro porque ele mostrou má vontade, né? Mas eu não sei o que acontece nos treinamentos, por quê? Porque justamente o Scarpa também perdeu a posição de titular por motivo que eu também não sei. Apesar de que o Scarpa entrou hoje também, não deu muita coisa, né? Mudou muita coisa, não. O Veiga muito disperso na partida, quando os meias do Palmeiras não funcionam, a gente não consegue fazer gols. Vamos lá pro segundo tempo. Quatro substituições, loucura, tá? A gente sabe que não era o Abel que estava no comando do Palmeiras hoje, mas a gente sabe que vem, sim, eu acredito que as tomadas de decisões sejam já orquestradas pelo Abel, né? O Abel já tem orientado o seu auxiliar. Eu acho, né? Não sei, isso aí não tem como saber certeza, mas enfim. Ele entrou com o Gustavo Scarpa, com o Menino, com o Deverson e com o Piqueireis. Ah, tá. Eu também entraria com o Piqueireis, falei na live, tá? Eu falei, ah, gente, eu entraria com o Piqueireis porque o Renan hoje não estava muito bem no primeiro tempo, mas eu não vou culpar o Renan. Eu não vou. Sabe por quê? Porque o Renan está jogando numa posição que nem a dele. E o Renan vem jogando muito bem. Jogou muito bem contra o São Paulo. Então eu não vou apedrejar o Renan aqui hoje, não, tá? Era pro Renan estar no lugar do Luan, jogando do lado do Gomes. O Renan era o cara pra estar ali, ao lado do Gomes. O Luan hoje tentou fazer um cruzamento, gente, que ele isolou aquela bola, eu peguei aqui na minha casa. Aqui em Hortolândia, chegou. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu não vou atacar o Renan, não, tá? Mas hoje, realmente, ele estava disperso, tanto que o gol, no comecinho, saiu ali pro lado esquerdo. E aí ele entrou com o Piqueireis, né? Ele tirou, então, o Wesley, o Renan, o Rony e o Marcos Rocha. Mexeu geral, né? Botou o Wesley, desculpa, botou o Deverson, colocou o Gabriel Menino de lateral direito. Enfim, ele fez umas loucuras ali. Mas tudo bem. O Palmeiras, depois disso, deu algumas oportunidades com o Deverson seguidas. Gente, eu acho que foi seguidas umas quatro chances. Três de cabeça, até então, que eu tinha anotado. E uma que ele quase chegou na bola pra... Que ele ia chegar e dar um carrinho ali pra bola entrar, né? Quase, gente, quase. Até esse momento eu tinha anotado aí umas quatro chances, só que o Deverson perdeu. Depois eu até parei de anotar. Eu acho que deve ter sido umas sete, oito oportunidades. Fora aquela que tava o Deverson e o Dudu. O Deverson cabeceou, o goleiro pegou. O Dudu cabeceou, o goleiro pegou. A bola sobrou, não sei pra quem dentro da área, porque não deu em nada esse lance pro Palmeiras. Então foi uma loucura. Hoje nada deu certo. Parecia o jogo contra o CRB, gente. A bola não entrava por nada. Palmeiras vai ter que se mexer pra fazer a contração de um atacante. Ah, Cássia, mas você tá falando isso. Nossa, contra São Paulo a gente jogou muito. Gente, eu não tenho a resposta pra hoje. Eu não entendo porque que o Palmeiras joga bem um jogo, surpreende em outros jogos fáceis. Fácil, fácil sim, gente. Se não fosse fácil, o Cuiabá tava brigando lá em cima. Nós temos que ser sinceros, né? É lógico que a gente não pode desmerecer o adversário que tem a melhor campanha fora de casa. Mas o Palmeiras tava brigando pelo topo da tabela. O Palmeiras tava até três rodadas, duas rodadas atrás. O Palmeiras era líder do Campeonato Brasileiro. Então se você é líder, se você tá embaixo do líder, você tem que jogar mais com o adversário que tava lá brigando pra não cair. Você tem que fazer gols. Ah, Cássia, mas o Cuiabá também tava com o time fechadinho lá atrás. O Palmeiras não conseguia achar espaço. O Palmeiras achou espaço. Tanto que eu tô falando que o Davidson deu umas 500 cabeçadas errado. Davidson, você é centroavante, amigo. Cabeceia pra baixo. A bola pinga entra ali. Você cabeceou em cima do goleiro, cara. Em cima do centroavante que treina todo dia. Cabeceou em cima do goleiro. E ninguém, né? O Willian também entrou, mas não teve oportunidade de fazer o gol. O Cuiabá quase fez, antes de sair o gol do Cuiabá aí no finalzinho, teve umas duas oportunidades que o Cuiabá saiu ali na cara do Everton. O Everton defendeu, tá? Então era pro Cuiabá ter metido uns 3, 4 no Palmeiras. Uns 3, 4 se não fosse o Everton. O Palmeiras não conseguiu vencer essa partida de hoje. Nada deu certo. E eu nem sei o que falar. Eu só queria, antes de finalizar, falar rapidinho sobre o lance, inclusive, que eu falei que era polêmico, né? Gente, eu não vou espernear, não vou ficar aqui reclamando da arbitragem igual uma maluca pra vir aqui, né, os rivais da risada, papapá. Porque o nosso presidente e diretor de futebol não aparece, a nossa diretoria não aparece. Pra sentar ali do lado do técnico, numa coletiva e falar, aqui ninguém vai levar na mão grande. Vocês estão prejudicando o Palmeiras. Não adianta só agir nos bastidores. A torcida quer ouvir que vocês não vão deixar que prejudiquem o Palmeiras. Mas o Daronco hoje cagou e andou. Um monte de faltas ele não deu pro Palmeiras. Então, o Galiotti precisa falar, olha, eu tô de olho. Cuidado, eu tô aqui. A gente tá esperto. Não, fica mandando notificaçãozinha pra CBF que não dá em porra nenhuma. Essa é a verdade. Não dá em merda nenhuma. Então, eu é que não vou ficar aqui me descabelando, não. Porque eu não tenho poder de nada, né? Eu só falo aqui, vocês escutam, vocês reclamam aqui embaixo, mas a gente não pode fazer nada pra mudar nada. Gente, é isso. Eu vou finalizar, como eu falei, meu tempo tá curto. Preciso sair, vou extrair um pouco a cabeça, porque senão o Palmeiras, né? Um dia me mata de felicidade, outro dia me mata de raiva. Tamo junto, família. Deixe seu comentário aqui, que é muito importante. Eu quero saber aqui. Até mais. Um beijo. Apareça com mais informações do Palmeiras assim que tiver. E avante, palestra.